Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje é muito especial porque é uma collab com três bonitas. O canal das meninas é estilo do meu, então gente, tem receitas, tem dicas, tem vlogs. Vale a pena vocês se inscreverem. E a primeira bonita é a Ana no Japão, a segunda bonita a Lidiane Piccoli e a terceira bonita a Mário do Cilar. Hoje é domingão e nós vamos fazer um almoço completo de domingo que serve também de inspiração pra vocês fazerem também, ó, no próximo domingo aí na casinha de vocês. Terminando de assistir o meu vídeo, corre lá no canal das meninas, deixa o like, se inscreve e não esquece de comentar a hashtag VimPelaCasinhaDaSabrina. Conto com vocês, viu? Agora chega de falar, deixa aí aquele like e vem comigo conferir essas receitas maravilhosas. Eu vou começar fazendo a sobremesa, vou fazer um pudim de leite na panela elétrica de arroz. É bem simples, gente, bem fácil. Eu tô com vontade de comer o pudim. Vou começar fazendo a calda, então eu vou colocar aqui, ó, uma xícara de água, uma xícara de açúcar refinado, vou misturar aqui um pouquinho, vou acender aqui, ó, no fogo baixo e vou ficar mexendo. Aí não tem segredo, você vai mexendo sempre até virar a calda de caramelo. Então eu vou mexendo aqui e daqui a pouco eu volto. Então, bonitas, ó, a calda tá pronta, ó, só ter paciência, tá? Demora um pouquinho, mas dá certo, faz desse jeitinho, não para de mexer, dá certo. Tô despejando aqui, ó, na travessa e agora eu vou bater lá os ingredientes, rapidinho. Então, bem fácil, ó, vou colocar três ovos. Uma latinha de leite condensado. E duas medidas, ó, da latinha do leite condensado, de leite integral. Agora eu vou bater aqui até misturar bem, mais ou menos um minuto. Agora eu vou colocar aqui, ó, não tem segredo, é uma sobremesa muito fácil de fazer, deliciosa. Eu amo pudim, quem gosta de pudim, comenta aqui. Agora aqui é o seguinte, gente, ó, eu vou colocar até a metade de água. Eu sempre faço pudim na panela de arroz, porque fica maravilhoso e dá super certo. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Agora eu vou colocar, ó, a minha forma aqui dentro. E a minha forma, ela cabe certinho na panela de arroz. A minha panela é a P10, tá? Se a sua forma for menor, você tem que envolver no papel alumínio. Forra a forma toda com o papel alumínio e coloca aqui dentro, né? Agora eu vou fechar. A panela ligou, né, tá aqui no aquecer. Eu mudo pro cozinhar. Vou deixar ela fazer o processo normalmente. Geralmente é de 30 a 40 minutos. E aí eu vou abrir, espetar o palito, pra ver se o pudim tá assadinho. Se não tiver, é só colocar de novo no cozinhar. Então, gente, ó, já se passaram 30 minutos. A panela ainda não apagou. Vou ver se tá bom. Aí eu pego o palitinho aqui, ó. Ó, não saiu nada no palito. Já tá bom, então. Então eu vou apagar. Vou desligar. Então, bonitas, ó, ainda ficou a água, tá vendo? Na panela de arroz. Então não tem perigo de queimar, não, viu? E olha só como ele tá bonito. Vou deixar esfriar pra poder desenformar, né? Pra ele sair bem bonitão. Agora eu vou fazer o frango. E aí, pra assar, eu gosto de fazer com coxa e sobrecoxa, tá, gente? Fica bem legal os pedaços, bem caprichado. Eu já fiz também com coxinha da asa, fica bem top. Mas coxa e sobrecoxa fica bem gostoso, né? Ó, quando eu faço o frango assado, eu não tiro a pele, tá, gente? Porque senão fica muito seco. Ele tá bem limpinho, tá? Mas a pele tem que deixar pra ficar bem crocante. E o tempero, ó, eu vou colocar chimichurri. Chimichurri. Páprica picante. Mas aí você pode colocar pimenta do reino também. Eu gosto de colocar páprica porque ele já fica bem vermelhinho. Fica um pouquinho apimentado, mas bem suave. Vou colocar essa quantidade aqui. Sal. Açúcar, não sei de coxa. É o sal, gente. Eu ia colocar açúcar também que eu li. O sal é se você colocar pimenta do reino, você coloca bem pouquinho, tá bom? E aí eu gosto de fazer na maionese, porque tá muito gostoso. Vou espremer aqui, ó, um limão. Então, ó, vou colocar alho. E aí tem nove dentes de alho. Mas coloca uns sete grandes, é porque tinha uns bem pequenininhos. Ficurar aqui. Colocar aqui, ó, o alho. Antes de colocar a maionese, eu vou dar uma furadinha aqui, ó, no frango, pra poder entrar os temperos. Vou colocar duas colheres, ó, de sopa bem cheias de maionese. Ah, eu não gosto. Faz do mesmo temperinho, gente, só que sem maionese. Fica muito gostoso na maionese. Eu gosto muito, e o Eda também. Vou aproveitar que tá acabando, né? Colocar tudo e já acabou. Aí com as mãos bem limpinhas, ó, é só misturar. Lembrando pra vocês que esse é o meu jeitinho de fazer frango, tá? Aí se você faz de outra maneira, comenta aqui, porque eu amo aprender com vocês. Eu cortei aqui, ó, as batatas, tá? Porque eu gosto muito de frango assado com batata, gente, fica muito bom. E aí, ó, a batata corta assim, não muito fina, tá? Mais ou menos assim. E eu vou colocar um molhinho aqui em cima da batata pra assar. É o mesmo molho, tá, gente? Do frango, é a mesma coisa. Aí só vou colocar aqui em cima da batata, vou misturar e vou colocar aqui no cabeça pra assar tudo junto. É só ajeitar a batata aqui, pra assar junto. Dia de domingo, um franguinho assado, nossa, cai muito bem. Vou colocar o papel alumínio. E aí, gente, eu deixo 20 minutos com o papel alumínio, aí depois eu tiro, tá? Aí coloco no forno de novo pra ele dar uma douradinha. Tá bem assadinho. Enquanto o frango tá assando, eu vou fazer a maionese, cinco batatas, então eu vou descascar. E aí eu não vou fazer muita maionese. E o almoço de domingo já é meia janta, então eu nunca faço janta. Quando não é um almoço, eu sempre como um lanche. Então eu vou descascar aqui. Esse descascador lá da loja parada da panela. Tem descontinho especial, tá? Vou deixar passando o site aqui na tela. E aí E aí E aí E aí E aí Daí, ó, tô cozinhando a vagem. A cenoura e a batata junto, tá? Colocar um pouquinho de sal aqui. E eu acho que eu esqueci de falar pra vocês, né, gente? Então o meu almoço de domingo vai ser macarronada, frango assado na maionese, farofa, saladinha e maionese. Vou começar a fazer a farofa, então eu vou usar essa aqui, ó. Eita, barraqueira, peraí. Aí eu tô usando essa daqui, você usa a marca de sua preferência, tá? Essa daqui é farinha de milho em flocos pré-cozida. Eu vou usar só a metade do pacote. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou acrescentar aqui, ó, água. Vai misturando. Tá com folha? Tá com folha. Aí coloquei, ó, o recipiente da água. Vou deixar descansar daqui, ó, uns 5 minutinhos. Pra massa inchar, porque aí fica topo o cuscuz. Botando aqui, ó, o bacon. Vai ser farofa com bacon e linguiça. Coloquei água aqui até a metade da cuscuz. Coloquei a gradezinha. E, ó, a massa já inchou, tá vendo? Você tem que deixar ela soltinha. Não pode apertar não, tá, gente? Ó, agora eu vou colocar aqui. Dei uma ajeitadinha aqui, gente. Não apertei, tá? Porque a massa tem que ficar bem soltinha. Agora é só deixar cozinhar. Trocar aqui, porque eu vou usar essa aqui da frente pra fritar o bacon e a linguiça. Então, ó, vou colocar aqui o bacon. Nem vou colocar óleo nada, porque já solta gordura. O bacon já começou a fritar, agora eu vou colocar a linguiça. Uma cebola média. Aí eu vou ficar mexendo até ela murchar e ficar douradinha. Ó, o cuscuz já cozinhou. Então é só apagar. Já fritou também aqui, ó, a linguiça, a calabresa e a cebola. Só que eu vou passar pra essa panela aqui, tá? Porque eu vou colocar o cuscuz, aí fica melhor, né? Ela é mais funda. E aqui, ó, gente, ficou bem amarelinho. Olha só. Que delícia. Ó. Top, hein? Olha só como tá bonito esse cuscuz, ó. Já dava pra comer assim, né, gente? Com uma manteiguinha. Top. Mas aí eu vou fazer farofa, então eu vou colocar aqui na panela. Então, olha só, bem soltinha a farofa. Já tá ótima de sal. Eu experimentei. Eu liguei o fogo também pra ficar mexendo e... Passando assim, ó, a espátula pra deixar bem soltinho, né, o cuscuz. Aí eu vou colocar um pouquinho de azeite. Bem pouquinho, tá? Pouquinho de chimichurri. Vou misturar aqui. E... Pra finalizar, ó, salsinha e cebolinha, que é top, né? Fica maravilhosa a comida com essa duplinha. Tem gente que coloca ovos, azeitona. Não vou colocar não, porque eu já vou colocar na maionese. Pode fazer com farinha de mandioca também, aquele flocão de milho. Eu gosto de fazer com cuscuz, né, farinha de cuscuz. Então, ó, farofa pronta. Agora bora temperar a maionese. O tempo de cozimento foi certinho. Da batata, da cenoura e da vagem. Eu confesso que eu fiquei um pouco receosa pensando que a vagem ia ficar um pouquinho mais dura. Mas, gente, cozinhou tudo certo. Graças a Deus. Agora eu vou temperar, né, vou colocar azeite. Orégano, eu gosto, tá? Lembrando pra vocês que o temperinho é a gosto, né? Já tá ótimo de sal, já experimentei também, porque eu sou dessas, né, gente? Vai fazendo o almoço, vai experimentando pra ver se tá bom de sal. Então, vou colocar o pimentão. A salsinha. E a cebolinha. Vou colocar aqui, ó, azeitonas também. Aí eu tô na dúvida se eu coloco o ovo agora ou deixo pra enfeitar. Eu acho que eu vou deixar pra enfeitar, gente. Vou misturar. Vou colocar metade do vidro da maionese. Ah, pode colocar chuchu também, viu? Mas aí o chuchu cozinha separado, porque ele cozinha mais rápido. Maionese prontinho. Então, gente, ó, decidi. Coloquei o ovo para enfeitar. Agora bora fazer o macarrão. Eu gosto de fazer o macarrão por último. Coloquei, ó, água aqui pra ferver na panela pra fazer o macarrão. Vou colocar sal. Então, gente, ó, eu ralei aqui metade de uma calabresa, um pedacinho de bacon, ó. Aí eu gosto de fritar pra colocar na carne moída, que eu vou fazer o macarrão. Fica uma delícia, vou fritar os dois juntos mesmo. Se vocês estiverem escutando, é o de mara tapioca. Ele passa de domingo a domingo. A calabresa e o beco deu uma leve fritada. Agora eu vou colocar, ó, a cebola e o alho. Ficar junto mesmo. Agora eu vou acrescentar a carne moída e aqui tem meio quilo de patinho moído, tá? Vou colocar sal. Bonita, se a imagem ficar diferente, a resolução, é porque a câmera descarregou e agora eu tô gravando com o celular. Então, gente, ó, a carne fritou bem, soltou, ficou bem soltinha também. Dois minutinhos eu deixei ela aqui no fogo pra ela ficar bem fritinha, né, ó. Agora eu vou colocar chimichurri. Esse temperinho eu uso pra tudo. Teve uma bonita que perguntou onde compra. Vende no supermercado e na feira também. O da feira eu achei que é menos moidinho, mas é gostoso também, tá, gente? Vou misturar aqui. Colocar um pouquinho também de páprica picante. Aí eu já vou acrescentar também, ó, o pimentão, né? Eita, que quer vir uma azeitona junto, você não é agora. Aí, ó, o pimentão e o tomate, já pra ir cozinhando junto. Agora eu vou deixar, ó, dois minutinhos aqui cozinhando. Ainda não coloquei nada de água, tá, gente? Aí depois eu coloco o molho de tomate e o resto dos temperos. A metade do pacote, tá, do sachê de molho. Agora eu vou colocar a azeitona. A carne já tá bem cozida, mas aí eu vou deixar o molho cozinhar mais um pouquinho, né? Mais uns dois minutinhos. Então, ó, já apaguei aqui, ó, o forno, o frango, ó, tá bem assadinho. Que delícia! A batata fica bem crocante, gente. Não precisa colocar a batata cozida, pode pôr crua. Já cozinhou a carne moída, agora é só acrescentar a salsinha. O macarrão, ó, já cozinhou, ficou bem soltinho, ó. Nem coloquei óleo, tá, na água, só cozinhou com sal mesmo. Agora eu vou colocar o molho, né, a bolonhesa. Então, gente, olha só como ficou bonito o macarrão. Aí o queijo ralado a pessoa coloca na hora no prato. Então, ó, o macarrão prontinho. Fiz uma saladinha de alface verdinho. Sobrou um pouquinho de tomate, coloquei pepino. Esse alface aqui, ó, acho que é alface liso, a azeitona. Fica bem gostosinho o cebola. E o meu almoço tá prontinho, gente. Olha só, que delícia! O frango assado, ó, que gostoso. A batata fica bem crocante. Eu amo esse frango assado. E aqui, ó, o macarrão, a bolonhesa, ó, caprichado também. Farofa, olha só que delícia a farofa. Aqui, ó, maionese, deliciosa. E eu fiz arroz também. Mesinha pronta. Eu não fui me montando a mesa porque o Ed tá com uma fome. Do leão, olha, já pegou um franguinho aqui também. Então, mas sempre tem no canal, eu mostro pra vocês como é que eu monto a mesinha. Então, ó, aqui tem arroz, a farofa. Tô mostrando tudo de novo, né? A salada. Aí, a salada tempera no prato. Aqui tem azeite e aqui tem vinagre e aqui o sal. Aí, tempera no prato porque depois eu guardo, né, como eu falei pra comer à noite. Ali, ó, maionese, queijo ralado, suco, macarrão. Tá vindo a resta do sal aqui da janela. E o frango. Aí, coloquei esse pratinho aqui, ó, bem lindo com esse suplá. Esse suplá é da Enfeitiçoa Mesa, o pratinho da parada da panela, o outro ali, ó, ele fechou, a cortina melhorou. E agora, ó, bora comer. Olá, pessoal, tudo bem? Agora chegou a melhor hora, que é a hora de comer, experimentar o almoço que a esposa fez, bem caprichado, bem gostoso, bem cheiroso. Experimentar o frango que já se alimentou, né? Cara, eu dei uma furacadinha aqui de dia de dia. Eu acordei cedo, tava com fome. Bora comer, então, gente. Bora lá. Eu acordei cedo, tava com fome. Tchau, tchau, tchau. Agora, ó, é a hora de comer o pudim, a hora da sobremesa. E aí, gente, ele não ficou mais grosso porque é uma receita só, tá? Mas você pode dobrar a receita, ele fica bem grosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, bonita? Gostou do vídeo? Então, deixa aí aquele like. Você que tá chegando agora dos canais das meninas, seja muito bem-vinda. Ativa o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, tem o botãozinho aqui embaixo. E vem fazer parte dessa família de bonitas e bonitos que crescem a cada dia mais. Não esquece de ir lá no canal das meninas, viu? Muitos beijocas, fiquem com Deus e tchau.